A CIDADE NO BRASIL 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 Ora, desfrutem da primeira cantiga, 330, Qual é a Santa Inicata? Uma canção de louvor a Santa Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ora, as Cantigas de Santa Maria são um registro muito importante da nossa história da Península Ibérica, porque dentro destas canções temos acesso ao dia-a-dia das pessoas deste nosso passado. Ou seja, aprendemos sobre quais eram as suas dificuldades, os seus medos, as suas doenças e vemos onde iam buscar a sua força para enfrentar as adversidades da vida. E é aqui que a Virgem Santa Maria entra, com os seus milagres, porque ela vem ter com estas pessoas e ajuda-as, curando os seus problemas de saúde, resolvendo os seus conflitos. Se fosse de amizade, amor, jurídico, religioso, ela estaria lá sempre para as pessoas que a seguissem. Por isso, com o dia desta canção, Santa Maria amar devemos, porque dessa maneira vamos poder receber o seu apoio divino. A Virgem Santa Maria A CIDADE NO BRASIL 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 E LEVAM-TE PARA A IGREJA E ELA QUESTIONA-SE SANTA PORQUE É QUE NÃO NOS AJUDASTE Onde É QUE TU ESTÁVAS QUANDO NÓS ESTÁVAMOS A TER TAL DE SUPRIMENTO E ELA FICA A NOITE TODA DEITADA EM CIMA DO ALTAR E ENQUANTO DORME A SANTA APARECE E CURA TODAS AS FERIDAS DA MULHER NO DIA SEGUINTE QUANDO A MULHER SAI PARA A UBA NÃO SÓ ESTÁ CURADA MAS TAMBÉM RECEBEU UM PODER CURATIVO VINDO DIRETAMENTE A SANTA E ATRAVÉS DOS SEUS BEIJOS CUROU TODAS AS REBATURAS DAS VÍTIMAS DA ALDEIA DAS VÍTIMAS DA ALDE 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 DAS VÍTHub Se inscreva no canal 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 E esta é uma cantiga muito interessante Porque é um milagre de transfiguração No qual as próprias pedras homenageiam a Santa tomando a sua figura A cantiga continua a explicar na letra que A Santa tem devido esta razão que a Santa é a senhora da natureza E tem o poder de tornar as coisas claras e escuras O que nos faz pensar Poder sobre a luz e o dia e a noite Poder sobre a vida e a morte E aí Amém. 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 Amém.